Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Há significado no inconsciente, significado na escuridão. Nós o chamamos de escuro porque não podemos vê-lo e não podemos entendê-lo por muitas razões possíveis. Talvez não sejamos suficientemente maduros psicologicamente para compreender alguns dos conteúdos de nosso inconsciente pessoal. Ainda não somos fortes o suficiente para vê-lo. As pessoas em terapia não estão apenas pedindo informações sobre si mesmas. Estão buscando uma formação dentro de si que lhes permita conhecer a si mesmas e estender o reino do consciente ao inconsciente. Especialmente as partes de seu próprio inconsciente, que são fontes de medo ou disfunção ou tendências autodestrutivas. Mas não podemos simplesmente dar às pessoas essa informação. Não podemos simplesmente dizer, aqui está o seu problema. Temos que chegar a isso por nós mesmos. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil A Meditação Cristã do Brasil A Meditação Cristã do Brasil A Meditação Cristã do Brasil